Pessoal, vamos trazer mais um vídeo aqui no canal dos Matutos dos Brejos E hoje eu estou aqui em Caruaru Quero mostrar para vocês aqui Mais uma opção aí para você que quer comprar a sua casa própria E o melhor, esse preguinho aqui Que vocês estão vendo aqui Muito bacanazinho, viu pessoal Três apartamentos aqui Negócio muito bacana Aqui, em frente ao colégio Vizinho também é a Policlínica Batista Aqui no bairro São Francisco E eu vou mostrar para vocês aqui agora Como está esse predzinho aqui E você que não está inscrito ainda no canal Se inscreva, compartilha, deixa seu like E vamos entrar aqui agora Aqui na casa para mostrar para vocês Olha aqui pessoal A casa é essa aqui Está praticamente um prédiozinho Aqui embaixo Você já pode fazer aqui também Um ponto aqui comercial aqui Uma lanchonetezinha Ou qualquer coisa que você Seu interesse Olha aqui Vamos entrar aqui agora E aí, criouza Vamos mostrar aqui primeiro O primeiro andazinho aqui embaixo Aqui embaixo é 4 metros mais ou menos Acho que é Aqui pessoal É porque tem morador aqui Mas Vocês estão vendo aqui Aqui é a parte A parte de baixo Que nem diz aqui É o térreo Apartamentozinho aqui bacana Quem quiser botar um negócio Quem quiser botar um negócio Né, criouza Aqui já Já dá certo Aqui é só um cômodo Tem ali o banheiro Aqui a escada para Para subir para O segundo andar E o terceiro andar Vamos lá Olha a parte de cima agora Pronto pessoal Vamos Vamos chegar aqui agora Na parte de cima aqui Chegando aqui Subindo aqui Na escada Apartamentozinho aqui Primeiro viu Banheiro aqui 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 Um banheirozinho Um quarto Aqui É o Os quartos aqui É Deixa eu ver isso aí Um ponto quarto Aqui tem outro quarto aqui Tem um Um caba dormindo aqui Tem um arinho aqui Tem Essa outra área Aqui ó Áreazinha aqui bacana Em frente ao colégio Professor Machadinho Aqui ó O colégio aqui ó Pessoal aqui ó Bem pertinho aqui Da feira da Sulanca Bem pertinho também Da policrínica Batista E aqui Ainda tem Aqui Vamos subir agora Para O segundo O segundo andar Subir aqui Olha aqui Olha aqui pessoal Aqui Aqui o segundo andar Aqui ó Você que quiser comprar Para fazer Para botar um comércio Embaixo dá para você Botar um comércio E aqui Em cima dá para você morar Aqui tem uma área Gabriel Nós temos um morador Embaixo Temos outro morador aqui Nessa área daqui de cima E aqui E aqui ainda tem Outra área Outra área aqui Tem um armador Não pode entrar aqui Só não posso entrar aqui Quem está ali Me esperando aqui Então agora A grandinha Vem para aqui Para onde eu estou Aqui ó Essa área aqui Em cima E ainda tem Opção para construir Em cima Que ainda é Outra laje em cima Dá para você fazer O seu Mais um Mais um Comodo em cima Não é isso? E o precinho Muito bacana Vem pessoal Quem que se interessar É só ligar Para esse número Que está aparecendo Aí na telinha Você vai fazer Aí um bom negócio Encostadinho Na feira da Sulanca Aqui pessoal Aqui no bairro São Francisco Rua Olegário Bizerra Aqui ó Vizinho Número 139 Aqui no bairro São Francisco Aqui ó Essa área Aqui em cima Que Ainda Está para ser construída Olha aqui ó Você já pode construir O terceiro andar Aqui viu Eu creio que é Quatro por quatro Cada Cada Quarto Dessa aqui É três Andar Primeiro O térreo Que é Tudo um tamanho Só Acho que é Quatro por quatro Segundo e terceiro Nessa medida aí Pessoal Olha aqui pessoal A vista daqui ó Aqui ó Colégio Professor Machadinho Aqui Aqui ó Para você ver aqui ó Colégio Professor Machadinho Esse aqui Olha ali ó Colégio Batista E Policlínica Batista Também aqui em frente E aquela ali é uma quadra ali É do colégio né É a quadra do colégio Eu usei a pedida Duzentos e cinquenta Duzentos e cinquenta Ou menos Duzentos e vinte Duzentos e vinte aí ó Mas tem aquele chorinho ainda né Tem Tem sim Pronto Quem se interessar É só ligar Pois é pessoal Vamos descer aqui Descer aqui de novo Vamos mostrar aqui A rua Para vocês verem aqui Que rua Que rua bacana viu Apartamentozinho De luxo Que nem de Da hora Que nem de O delegado Pronto Vamos descer aqui Para o térreo Agora viu pessoal Olha aqui pessoal Rua muito bacana Aqui Olha ali A Policlínica Batista Vizinho A Policlínica Batista Aqui ó Vizinho aqui O colégio Vizinho A Feira Da Sulanca Pois é isso aí pessoal Você que Que se interessar É só ligar aí Para esse número aí Que está aparecendo aí Na telinha E você vai fazer aí Um bom negócio Viu E a pedida Mas tem aquele chorinho aí Vamos lá Vamos comprar Pois é pessoal Esse é mais um vídeo Aqui no canal Dois Matuto Dos Brejos Dos Brejos Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma